E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e polêmico também. Olha só, aos 28 anos de idade, Camila Queiroz revela um diagnóstico triste e uma doença pode agravar o seu estado. Vejam só, eu sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e também deixar o seu like. E bom, e sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde a atriz Camila Queiroz concedeu uma entrevista para uma página oficial, falando a respeito de alguns problemas psicológicos sobre a sua percepção de sua própria imagem. A famosa sofre de uma síndrome impostora, comumente verificada em artistas e celebridades, levando as pessoas a desmerecerem as próprias qualidades. Vejam só pessoal, que situação triste. Com 28 anos, a atriz enfrenta um problema há algum tempo. Um dos episódios ocorreu durante o pré-carnaval, quando foi convidada para participar do desfile. Uma escola de samba me convidou para ser a moza e achei que estava debochando da minha cara, porque eu não achava que eu fosse capaz ou merecedora de estar ali. Narrou ela a situação, que de acordo com a atriz, o fato de ser uma personalidade pública, implica em forte pressão a cada novo passo que dá em sua carreira, enquanto todas as ações são marcadas por grande expectativa, tanto pelo pessoal quanto pelo público. Olha só, na mesma entrevista, a famosa reforçou a importância de não gerar confusão entre a síndrome de impostora e autocrítica. Esta é comum e fundamental para que qualquer ser humano possa ouvir. Porém, o problema psicológico, por outro lado, é que é uma espécie de autossabotagem, em que a paciente questiona de maneira depreciativa até as conquistas positivas de sua vida. Reconhecendo o problema que lhe aflinge, a atriz trabalha para viver com o problema. Nos últimos anos, ela busca ser generosa consigo, acreditando que, com o tempo, a maturidade facilitará o trato com a fama e com a pressão de ser uma pessoa pública. Olha aí, pessoal, se conhece alguém que já passou por isso, ou até mesmo você já passou por isso, deixe aqui nos comentários o seu relato. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal!